Olá pessoal, meu nome é Rafael, eu sou gestor e fisioterapeuta aqui da Clínica Movae e hoje a dica vai ser sobre lombalgia, que nada mais é do que a dor na região da lombar, que pode ser multifatorial, ou seja, pode ser causado pelas vértebras, a parte óssea, pela parte ligamentar, pela parte do disco que fica entre as vértebras, que pode acarretar até em problemas de hérnia de disco e também por fraqueza ou tensão muscular. Então toda atividade física que for envolvida com o intuito de melhorar a lombalgia tem que ser trabalhada amplamente a parte muscular, que é o que é realizado nos exercícios de estabilização segmentar, onde a gente trabalha tanto a parte anterior, os exercícios mais transversos do abdômen, e a parte posterior com a musculatura dos nutífidos. Então são duas musculaturas que são amplamente discutidas no mundo acadêmico, no mundo científico, que já foi provado que quando há um desequilíbrio muscular dessas musculaturas, a chance da dor ou lombar acontecer é maior. Então o intuito da dica de hoje é que vocês entendam a importância de procurar um profissional adequado e competente para fazer essa estabilização segmentar com vocês, para que a sua musculatura fique sempre equilibrada e vocês consigam assim ter uma saúde melhor. Obrigado galera e até semana que vem com mais uma dica de saúde.